O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na madrugada desta segunda-feira, 29 de maio, a guarnição da Brigada Militar de Camacuã prendeu dois indivíduos enquanto efetuava patrulhamento na Rua Natal, próximo a um supermercado na Avenida José Loureiro da Silva. Segundo informações da Brigada Militar, os indivíduos estavam empurrando um veículo Fiat Cianessense 1.6 de cor branca, placas IWA-8990. Os indivíduos, ao visitarem a viatura da Brigada Militar, colocaram fogo no interior do veículo. Os indivíduos, identificados pelas iniciais AFAS, residente de Itapes, e GSM, residente de Camacuã, ambos de 25 anos de idade, foram presos ao tentar efetuar fuga. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas. Em pesquisa ao sistema de informações, foi constatado que o veículo foi roubado na cidade de Serro Grande do Sul, em um roubo à residência na localidade de Garambel. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Camacuã, onde a autoridade policial determinou o auto de prisão em flagrante delito, por receptação e incêndio criminoso.